O negócio aí A gente não sabe se é full AD, né? Hum, interessante Hum, hum, hum Galera, esse Zed aí é gringo E o Jin, alguém sabe? Eles tem nick de gringo, hein? Eles tem nick de gringo É o faker Mano, Fiora é o maior counter de Sinjid Eu falei, o Jin tá do Dodge, mano Ah, o Jin é o Matsukaze Ah Quem mais? E o Zed ali, alguém? Zed é o Tei Ah Ok Interessante, interessante Vamos ver, a gente vai ganhar esse jogo aqui E eu acho que ele vai perder Fiora é muito difícil, cara Pra Sinjid Sinjid tá muito nerfadinho Aí depois eu falo Sinjid é o herói fácil de jogar O que mais faz jogar? Fiora ou Sinjid? Você tá de Toque Igna Eu quis pegar Toque Igna mesmo Sério, mano Você baixa a cabeça de teclado de Fiora e ganha Não tem Eu repeti, cara O Riot Scarizard Escreveu que Sinjid É o herói mais complexo e difícil do jogo Tá Um Rioter falou isso Pode pisar na internet Beleza Vamos concentrar no jogo aqui Nego, realmente acha que Fiora é uma herói difícil de jogar, mano? Beleza Ó, Riot Scarizard escreveu Sinjid e Rumble são os campeões mais difíceis do jogo Ó O que? Alguém me explica Acabou de acontecer Eu taquei meu O meu negócio Ok, o Mauta ele bugou Foi isso Mano, que coisa aleatória foi essa, mano? Eu taquei meu Gold Achando que ele ia ser mais difícil, sabe? Interessante Deixa eu tomar a decisão dela Interessante 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 Não, contra a Fiora você foge, faz o Proxy O jogo é só o Proxy Se eu tentar conseguir Só vou fazer Proxy, mano Porque sério É muito difícil o Fiora contra a Sinjid O Xeraf ta tomando Gank Não vai dar certo esse Gank Nem que a Vaca Tussa Agora o que ele pode fazer é me Gankar aqui O Lissin Então eu tenho que Acho que eu vou me suicidar agora, hein, mano Ó, vamos tentar aí Ah, eu ganhei Gold, né Nossa, nem preciso fazer a terceira Wave Eu dei First Blood Eu e Graves Nem preciso fazer a Wave Já completa ela aqui, ó Ah Legal, legal Mal Kai Sport ta muito forte Mas aqui ele vai morrer Que Mal Kai, Mal Kai, né Acho que a Wave Vamos dar um TP? Vamos dar um TP Melhor dar TP Vamos ver Cara, ele vai bater a cabeça Que ela vai me matar Quer ver? Olha onde que a marca vai Olha isso Eu tenho que sair de perto dela Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ó, tá vendo? Olha que bosta de marca que foi Nossa, cara Eu odeio esse herói, mano Ei, pode matar aqui agora Ela é muito counter meu Tadinho Assim a gente faz nada, mano Tá com pena Olha a marca Olha a marca, ó Tá vendo? Deixa eu jogar mais safe agora Ai, ai Por que eu não banhei essa merda, mano? Como é que tá a bot lane? Nossa, vai dar muita merda O meu time vai morrer aqui pra ela Olha isso Olha a marca, ó Tá vendo? Olha isso E pra eu sair de perto dela Não tem muito o que fazer, não Porque ela vai ficando mais perto de mim também Todas as vezes eles estão perdendo Acho que ele morre pelo menos Ela gastou flash Worth Worth Vamos ruxar dois lacros negros Três lacros negros, vai Foi worth mesmo, mata? Eu acho que vai ser Porque vai forçar um TP dela E eu não vou perder muita coisa com isso, não Mas meu time todo tá perdendo agora O nego pegou calista Tem que ter bobo de calista no negócio, né? Ah, cara Tô contra uma matchup muito difícil pra Singed Será que compensa eu ficar esse top? Foca esse top Que eu carrego O armor time deles O time deles é muito ruim comparado com o nosso Beleza Beleza Ela perdeu o farm E aí, será que eu faço Proxy tento peitar ela? Porque a partir do level 6 Talvez eu tenha uma janela de oportunidade Pra matar ela pós 6, tá? Melhor dizendo No 6 Ah, tá com pouca vida Não entendo Nem como fazer Talvez eu tenha uma janela de oportunidade Pra matar ela no level 6 Ou eu posso forçar o Proxy mesmo Fuder um pouco o Xeraf Mas há um curso De eu ficar mais Robusto no jogo Então eu não sei O que eu faço aqui Então eu tenho Eu tenho janela de oportunidade Ela desistiu Vamos fazer o Proxy então Os últimos dois jogos Eu ganhei fazendo Proxy Vamos fazer Proxy de novo Matos, gostou da skin? Eu gostei, mano Gostei muito dela A única coisa que eu queria Que essas skins assim Tivessem fosse a animação Do negocinho É... Do Qzinho Que só a do Dia nevado Que tem animação Queria que essas tivessem Sabe? Isso é bem da hora isso Cara, os outros jogos Eu ganhei só fazendo Proxy Vamos fazer Proxy então Já vamos ultar O time inimigo Talvez trolou ali Não sei Hum, eu amo Proxy nesse lado mapa E o lado bom É que o Xeraf morreu Morreu não Mas ele Ele O Zed morreu Quer dizer Então vai pegar muito farm O Xeraf Eu não sei se dá Nice Deixei um de farm Pro Xeraf, hein Beleza O time desse Tá full armadura, mano Vamos fazer Zerrot Então sim Talvez tenha Jornal de Abunard Pra matar ele É, eu tô só ganhando Fazendo Proxy Vou continuar no Proxy Quer dar um TP aqui, hein, mano Só pra foder essa Fiora Ela tá tankando muito Eu tô sem ult Mas será que ela sabe Que eu tô sem ult? Mano, eu tô com uma bota de armadura Não é possível Que ela me mata Eu vou fazer o Proxy mesmo Fiquei na parede Pra dificultar A marca em mim Bom, Besouro de Raio Você joga bem de Xeraf Você vai ficar puto Com ele pegar seu farm Mas lembra Que é pra um bem maior Eu preciso da riqueza Aqui primeiro, tá Já falei pra vocês Que sim, já que nem Um estado brasileiro Ele tira riqueza De todo mundo Não sobe pra ninguém Fica só pra ele Então eu sou o estado, cara E eu estou aqui Pra pegar o farm De todo mundo Beleza Eu preciso ficar forte Mas não dá pra fazer Proxy agora Tem que esperar a próxima wave O nego vai ficar perdendo tempo Comigo O nego vai ficar perdendo tempo Comigo mesmo Deixa vocês perderem um tempo Massivo em mim Ok Ok A gente mata essa fiora, hein Ou vai morrer aqui o outro Ó, vou ganhar assistência ainda Dá pra matar essa fiora, mano Então, cara Até no chad Essas mulas cacacônicas Ficam dando chase em mim Agora a fiora tá fudida Não mata eu não Beleza Vamos base Ah, merda Tem um Ard aqui Tô fudido Bom Nice Não vou morrer aqui não Legal Ela gastou o flash onde Ok Aí, o Grey jogando bem também Agora só saicua, mano Ah, é Eu não posso ajudar Tô com muita pouca vida Vamos fazer zeroth Eu vou tentar fazer a minha build Que boa pra kaitá Enquanto isso Olha o mid Olha o bot sofrendo agora Tá vendo Eu tenho que fazer a build De kaitá a fiora Então eu vou fazer Provavelmente Isso aqui Eu vou fazer também Olha só Olha só o que eu vou fazer, galera Adivinha Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai meu Deus Cadê o item? Vou fazer esse item aqui É isso aqui É isso aqui É o eco de Luden Pra correr mais ainda Dezeroth Mais glória íntegra Mais Ludens Mais couraça Vamos ver se vai dar certo Essa build Vamos ver se vai dar certo Essa build Eu não sei se vai dar certo Eu já vou fazer o teste O bom é que o time deles Eles tem uma janela Muito pouca Pra ganhar no late game Porque eu vou tankar pra caralho O time foi AD E a fiora deu TP Eu acho Interessante Tem 5 no bot Aí vai conseguir levar essa torre Primeira torre do jogo Talvez Não, mano Ramos Top Prox Não funciona, cara Só se for no bronze Isso aí não funciona, mano Não funciona isso Para de pensar Como é que vai funcionar Impossível, mano Ele não é que nem o Singere Bom, levei a torre do jogo Eles estão fazendo Araúto Aliás, vamos fazer esse Araúto Então Não queria fazer esse Araúto Não, mano Se eu tivesse TP Pego pra mim Ou deixo pro Graves Consegui dar um TP Não tem o que fazer, não Pega ele Deixa pro Graves O Graves O Graves vai, inclusive Usar mais do que eu Porque vai ter que ajudar O nosso time Será que eu trollei? É, melhor a gente tocar aqui Não importa o que vai pegar, não Ele tocou errado, hein Tacou errado ou não? Ok, legal Ah, não foi tão orf isso, não Acho que a gente vai ter salvado Um pouco ele Ou não Ok, ok Deixa eles perderam tempo comigo Eles me matam também, não Mesmo me chutando Ok, vamos recuar Porque eu não vou morrer aqui, não Ah, meu time tá morrendo também, mano Isso não, Riot Ai, Riot Filha da puta Ai, ai Ah, tô no pior Não, o time tá perdendo Não, o time tá indo bem Os caras jogam que nem mula também, né, mano Porra Vou mandar um KKKK, cara Ah, mano Fica a puta do Thresh Ultou, mano Thresh, ele sim Galera, é por isso que o pessoal Me odeia tanto É porque eu jogo de Singed Alguém sabe me dizer? É por causa disso? Ah, agora faz Singed Porque eu tenho tantos haters É porque eu sou meio Singed? É isso? Ah, agora entendi Ah, ok Ainda assim Ah, vai apertar o botão do teclado Vai me soltar o game Quem aposta? Olha isso Olha esse herói Ela não tinha ult Ela não tinha ult Ela tinha resultado mais cedo ali Mas acho que ela não tinha ult, não Ahn E aí, cara Onde que eu compenso o Ian? Será que tem um blue? Vou pegar? Ou o Jim vai pegar ele? O time dele não viu meu poder, cara Late game Que sim, já que é muito caetado Ele tá muito fraco Só que como eu tô mais forte nesse jogo Vamos ver Ah, será que dá pra eu pegar meu Red? Ah não, mano Ok, vou ter que recuar Vai, 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 Minion Beleza Eu vou precisar meu ZZ Hot em algum canto O ZZ e Ford não vai adiantar muito esse jogo, não Eu vou pôr uns ZZ Hot aqui mesmo, cara Pra parar um pouco desse split doentio da Fiora Tem drag A gente fez drag? Não Ok Ah, mano Não tem o Healer ainda Que merda, hein Tem nem oito pra fazer Ah, eu vou ter que parar esse split doentio o cara dela Vem aqui, meu filho Será que ela me sola? Vamos ver Vai matar o ZZ Hot, não ZZ Hot é meu bichinho Nossa Olha isso Porra, mano Vai dizer que isso é balanceado O copinho Porra, mano Inventa bordão Que coisa feia Copiar dos outros Esperava mais de você Acrínios Agastou flash Porra, mano Agora eu fico trolou com esse negócio de tiltar mais, mano Tá vendo, cara? Olha isso Ó, eu vendo O cara mata isso Ele fala tudo assim, mano Olha isso Olha isso Ela quase matou no Graves Ó, ó Olha Nossa, cara Olha que desbalanceado esse herói Olha isso Olha isso, mano Esse negro vai achar que o skin é desbalanceado Vamos lá, meu time Vai Como é que tá o jogo? Tá bem de boa pra gente Ok Vou pôr uns ZZ Hot aqui, mano Então assim O herói vai ficar splitando o jogo todo agora Ó, mano Eu acho patético Ficar copiando o bordão dos outros Vocês não acham, não? Isso inclui vocês Que ficam falando Fon Ou falou lixo Não Nesse caso ele fala brincando no chat Mas vocês não devem falar no jogo, né? Aí, beleza Como não banimos Fiora Tenho que lidar com o split doentio desse herói agora E não sei o que fazer Eu não solo ela Só que ele morre que nem uma besta cacacônica, mano Aí fica fácil matar ele Clicou já jogando assim Vai fazer o que a gente perde Tudo bem Fiora, cara Morre a todo Sem fazer nada É, boa a gente botar um pouco de pressão aqui Nessas horas Cancelei o proxy dele Então menos mal Acho que ele morreu Nice Ah, não morreu, mano Que merda, hein? Bom, menos gastaram muito pecúlios na gente Torre quase caiu A Fiora pode estar aqui Toma muito cuidado com ela Ela já tá bot Ok Agora streamer copiar bordão do outro, mano Eu acho isso bem patético Não quero fazer... Como que eu acho, mano? Eu acho bem sem graça isso Vocês não acham também, não? Mano, será que essa bicha vai ser boa contra ela? Eu não sei, mano Eco de Ludens Vou tentar fazer Não Ah, Merrick Isso é Glória Íntegra primeiro Eco de depois Como é que tá meu Zezerhot? Vamos Zezerhot aqui Ah, mano Eu acho bem padre ficar copiando isso aqui dos outros, mano Tilton não Mas já tem mais Ó Essa Fiora ela joga de forma estúpida É, eles estão no Baron Eles estão no Baron Demorei pensar nisso, hein Demorei muito pensar nisso, cara Olhei o chat e fui trollado Ah, a vida continua Deixa eu dar um TP aqui por trás nela Melhor a gente pegar um Baron dele Pelo menos Deixa ela presa Olha isso, cara Olha a dificuldade de matar ela Holy moly, mano Três pessoas Não conseguem matar ela Bom Mas a gente matou ela Eu não bane a Fiora Eu choro muito pra Fiora Vocês não tem ideia O Thresh tá jogando bem O Thresh e o Jin Tão carregando esse jogo E o Lee Sin Lee Sin não O Zezer Mas como eu tô bem enfidado Claro que também dá pra lutar isso aqui, hein, mano Acho que eu mato Bom Bom, o Graves vai matar e vai morrer Nice Vamos ajudar o Graves Ah, já morreu Nice Ok Ok Vou pôr um Zalt bem avançado aqui, mano Na realidade Vai ser inibidor talvez Não dá pra levar inibidor não Ok Deixa a Khaleesi no top No bot então Que eu vou no top O mid deles e o bot deles Jogando bem Bom Ele criou o farm pra comprar item Eu aceito Meu time já precisa de minha ajuda Toda vez que eu tento ajudar meu time É o melhor cenário possível Vou fazer ludas pra ganhar move speed Depois glory in, depois coraça A Khaleesi tá amadora fazendo isso que ela tá fazendo Não adianta fazer isso não Ela tá morrendo de maneira estúpida E pode custar o jogo pra gente também Vamos pro top Ele não me sola não esse Zed Apesar de ele tá 11-3 Ele tá full penetração Geralmente já é um build de sustain Um black cleaver Uma espada do rei de Zed Que é bom ele maçolaria Mas olha só O time não ia ficar batendo a cabeça no teclado Tá vendo A Zira e o Negócio vão ficar Batendo a cabeça no teclado Vai matar E agora a Khaleesi vai morrer também O Xerath Vamos ver Onde quer que eu vou Já vai acabar pra um jogo aqui No 1-3-1 Ali tá vendo o drag Fiora 3-9 vai carregar esse jogo Tá vendo Aí depois o Nego fala Que sim Já era simples de jogar Compara sim Com o Fiora galera Compara isso cara Diz pra mim realmente Ser fita de Fiora Fica splitando desse jeito E ganha Simples assim Não tem muito segredo Vamos fazer Glória íntegra Mais armadura Sei lá se eu paro ela Mas não tenho certeza Ela vai ficar splitando Todo o jogo Nossa ingraça Assim Se ela vir aqui Eu tô morto Porque eu tô sem útil Sem nada Ele sem muito drag A gente tem nenhum drag Puxa, mid, hard Todos Engage Beleza Agora a gente pode Já abrir a briga e ganhar isso aqui Vamos ver se tem alguém por perto Ok Só puxa isso mano Foi inclusive O ponto de route super avançado Ai merda Meu mouse travou Ai minha tela travou What Travou Mano Mano Alguma coisa travou aqui Cara Que ódio Mas a gente ganha Isso aqui Não vai dar pra ganhar Vai Ah mano A gente vai perder isso aqui Ok Não vai dar pra terminar o jogo Não vai dar Yes Terminamos Yes Ganhando Não foi meu mouse que travou Galera Eu pensei errado Sabe o que aconteceu Sabe quando você aperta alguma tecla E o jogo Ele deixa de ser em tela cheia E vira em tela em janela Então aconteceu isso Entendeu Aí ganhou Riff Não precisa chorar Nossa eu ganhei em S Eu ganhei em S de Singe Holy Mano Eu choro pra Fiora todo dia Cara O herói bate a cabeça da clara e ganha Eu fico puto com isso mano Eu fico puto com isso Cara Eu fico puto Desculpa Mas é choro Justificado Porra mano Aí nego vem ficar falando que sim Já é fácil jogar Ah vai se fuder Se fiar pra fazer 3 barra 10 Ficar explotando o jogo todo Se eu salto qualquer um mano Pô Desculpa Mas é o que eu acho Já te deram um dedos Mato Ainda hoje não Então ban Pois é Foi erro meu Não é chorar É realidade Cara Não é hora Gente Não é hora Tchau Não é hora Ai hora Olha Olha Obrigado.